Samponeiro Sempre numa marcação Quero ver você dançando E arrastando o pé no salão Samponeiro, metadronca Nesse meu reggae forró Até quem não sabe dança Dança até minha vovó Reggae forró agitado Sempre numa marcação Quero ver você dançando E arrastando o pé no salão Eu quero ver você mexer Sampada com reggae eu quero ver Eu quero ver você mexer Sampada com reggae eu quero ver Eu quero ver você mexer Sampada com reggae eu quero ver Eu quero ver você mexer Sampada com reggae eu quero ver Eu quero ver você mexer Lambada com reggae, eu quero ver Eu quero ver você mexer Lambada com reggae, eu quero ver Eu quero ver você mexer Lambada com reggae, eu quero ver Eu quero ver você mexer Lambada com reggae, eu quero ver Sanfoneiro, metabronca Nesse meu reggae-for Até quem não sabe dança, dança até minha fobó Reggae, forró, ajudado, sempre numa marcação Quero ver você dançando e arrastando o pé no salão Eu quero ver você mexer Lambada com reggae, eu quero ver Eu quero ver você mexer Lambada com reggae, eu quero ver Eu quero ver você mexer Lambada com reggae, eu quero ver Eu quero ver você mexer Lambada com reggae, eu quero ver Sanfoneiro, metal, bronca, esse meu reggae, forró Até quem não sabe dança, dança até minha fobó Reggae, forró, ajudado, sempre numa marcação Quero ver você dançando e arrastando o pé no salão Eu quero ver você mexer Lambada com reggae, eu quero ver Eu quero ver você mexer Lambada com reggae, eu quero ver Eu quero ver você mexer Lambada com reggae, eu quero ver Eu quero ver você mexer Vou beijar tua boquinha Eu quero ver você mexer Te acolhendo sem parar Vindo bolhe, mexe, desce, sobe Você louca, me sacode Vem, gatinha, vem pra cá Quero te amar Coisa linda, você vai gostar Quando eu te abraçar Te acolhendo sem parar E no bolhe, mexe, desce, sobe Você louca, me sacode Vem, gatinha, vem pra cá Quero te amar Vou beijar tua boquinha Vou fazer você virar Volte e meia, coisa linda Você vai loucamente me amar Sussurrando, sussurrando Sussurrando, sussurrando Vou beijando teu ouvido Teu corpinho esquentando E o meu se desmanchando, amor Vou beijar tua boquinha Vou fazer você virar Volte e meia, coisa linda Você vai loucamente me amar Sussurrando, sussurrando Vou beijando teu ouvido Teu corpinho esquentando E o meu se desmanchando, amor Vou beijar tua boquinha Vou fazer você virar Volte e meia, coisa linda O mundo está tirado Ficou de perna pro ar Garotinha joga bola E o rapaz na bola que tá demais Não é brincadeira, amigo Não é brincadeira, não A coisa está muito séria Vejo que fala a televisão O mundo está virado Ficou de perna pro ar Garotinha joga bola E o rapaz na bola que tá demais Não é brincadeira, amigo Não é brincadeira, não A coisa está muito séria Vejo que fala a televisão Te segura, te segura Tá matando meu irmão Deixe de pisar na bola E o doutor não cura, não Te segura, te segura Tá matando meu irmão Deixe de pisar na bola E o doutor não cura, não O mundo está virado O mundo está virado Ficou de perna pro ar Garotinha joga bola E o rapaz na bola Fica demais Não é brincadeira, amigo Não é brincadeira, não A coisa está muito séria Vejo que fala a televisão Te segura, te segura Tá matando meu irmão Deixe de pisar na bola E o doutor não cura, não O mundo está virado Ficou de perna pro ar Garotinha joga bola E o rapaz na bola Fica demais Não é brincadeira, amigo Não é brincadeira, amigo Não é brincadeira, amigo O mundo está virado Ficou de perna pro ar Garotinha joga bola E o rapaz na bola Fica demais Não é brincadeira, amigo Não é brincadeira, não A coisa está muito séria Fejo que fala a televisão O mundo está virado Fica demais Eu tenho um passarinho Que se chama canário Adoro a mariesa Que bichinho danado Meu canarinho toca E ande em clarinete Dia vai clareando Canário vai cantando Canta, canário, canta E o seu João levanta Canta, canário, canta E o seu João levanta Que canário temoso Dissoberto perneta Nem come e nem dorme Tocando clarinete Ai, que coisa absurda Diz a dona Raimunda Coitado do canário Está morrendo Uh, 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 uh Gosta demais da Marieta, gosta até no escuro, como ele vale tudo, não tem medo de nada, só pra qualquer parada, é muito inteligente, bicho polivalente, já contei a história do meu lindo ganário, e por pouco, muito pouco, ele não se acabou. Já contei a história do meu lindo ganário, e por pouco, muito pouco, ele não se acabou. Já contei a história do meu lindo ganário, e por pouco, muito pouco, ele não se acabou. Já contei a história do meu lindo ganário, e por pouco, muito pouco, muito pouco, muito pouco, muito pouco, muito pouco. Você pra mim, amor, foi tudo o que eu queria ter E na paz do teu sorriso eu encontrei meu bom viver Você pra mim, amor, foi tudo o que eu queria ter E na paz do teu sorriso eu encontrei meu bom viver Ai, que paixão invadiu meu coração Não choro mais de tristeza e solidão É pra valer, coisa linda, pode ver Sou de você, você pra mim, amor, foi tudo o que eu queria ter E na paz do teu sorriso eu encontrei meu bom viver Você pra mim, amor, foi tudo o que eu queria ter E na paz do teu sorriso eu encontrei meu bom viver Ai, que paixão invadiu meu coração Não choro mais de tristeza e solidão É pra valer, coisa linda, pode ver Sou de você Ai, que paixão invadiu meu coração Ai, que paixão invadiu meu coração Coisa linda, pode ver Sou de você, você pra mim, amor, foi tudo o que eu queria ter E na paz do teu sorriso eu encontrei meu bom viver Você pra mim, amor, foi tudo o que eu queria ter Você pra mim, amor, foi tudo o que eu queria ter E na paz do teu sorriso eu encontrei meu bom viver Você pra mim, amor, foi tudo o que eu queria ter E na paz do teu sorriso eu encontrei meu bom viver